Olá, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, eu sou uma mulher de pele clara, estou vestindo um jaleco branco, um fone branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de número 17 do sexto ano. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, vamos lá iniciar nossa aula de número 17 do sexto ano. Antes de tudo, eu estou feliz demais por ter vocês aqui comigo de novo, muito obrigada por estarem aqui e agora vamos iniciar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente estudou sobre o sistema nervoso, mas não é esse sistema nervoso que está aparecendo aí na minha Bitmoji não, é outro tipo de sistema nervoso. A gente primeiro relembrou que é um sistema, que a gente já sabe que é um conjunto de órgãos que funcionam juntos para realizar a mesma função, né? Eles funcionam, trabalham juntos para realizar essa mesma função e a gente relembrou também que isso está dentro dos níveis de organização de seres vivos, que a gente já viu algumas aulas atrás. Então a gente tem um átomo, esses átomos se organizam em forma as moléculas, as moléculas se organizam em forma as organelas, essas organelas citoplasmáticas se juntam, formam uma célula, as células se juntam, formam um tecido e os tecidos também se juntam e formam os órgãos. Quando a gente tem um conjunto de órgãos que vão trabalhar juntos para exercer a mesma função, aí sim a gente fala que tem um sistema e é o que a gente está estudando agora. Então a gente viu que o sistema nervoso, ele funciona como se fosse uma central de comando do nosso corpo. Por quê? Porque é ele que envia as mensagens para que os demais órgãos realizem determinadas funções que ele precisa. A gente viu que esse daqui, né, é o neurônio, que é a célula nervosa, é uma das células nervosas, a função dele é a transmissão, realizar a transmissão do impulso nervoso e esse neurônio, ele é subdividido em três partes. A gente tem o corpo celular, que é esse daqui, que tem um núcleo, ele tem os dendritos, que são esses prolongamentos, essas projeções do citoplasma. A gente tem esse canal aqui, esse tubo, que a gente chama de axônio, que é ele que vai levar o impulso nervoso para outro neurônio ou para outra célula do corpo. E esse neurônio, ele também é revestido pela bainha de mielina, que é responsável por estimular o impulso saltatório, para que essa informação, né, essa mensagem passe mais rápido entre os neurônios ou entre os neurônios e as demais células. A gente estudou que o sistema nervoso, ele é dividido do sistema nervoso central, que é chamado de SNC, e sistema nervoso periférico, que é o SNP. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo mais a medula espinhal. E o que é esse encéfalo? O encéfalo, ele tá subdividido em cérebro, cerebelo e a região que a gente chama de tronco encefálico. Esse cérebro tá subdividido em telencefalo e de encéfalo, e o tronco encefálico tá dividido em mesencefalo, ponte e a região que a gente chama de bulbo. A gente estudou também sobre o sistema límbico, que é responsável pelo comando das emoções, né, pela gestão das emoções. E a gente viu que o sistema nervoso periférico, que é o SNP, é formado pelos nervos, mas os gânglios nervosos, que estão espalhados por todo o nosso corpo, estão conectados com o sistema nervoso central. E hoje, sobre o que que a gente vai estudar? Quem é mais esperto aí, já tá antenado, já viu que no primeiro slide eu coloquei o tema da nossa aula. E hoje, a gente vai estudar o sistema esquelético e o aparelho locomotor. E esse tema é muito fácil de saber do que a gente tá falando, né? Então, sistema esquelético e aparelho locomotor, todo mundo sabe do que é que a gente tá falando. Então, esse aparelho locomotor, ele é subdividido em sistema esquelético e sistema muscular. E o sistema esquelético, ele é formado pelos ossos, mais as articulações, mais as cartilagens. E vamos começar estudando os ossos, depois a gente vai ver as outras estruturas do sistema esquelético. E o que é o osso? O osso, na verdade, é uma estrutura formada por tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo que é muito rígido, mas as fibras de colágeno e umas proteínas que a gente chama de protaglicanos. Esses ossos, eles são órgãos esbranquiçados e duros que vão se unir aos demais por articulações, para formar o que a gente chama de esqueleto do nosso corpo. Então, quando a gente tem osso, mais cartilagem, mais articulação, aí sim a gente tem um esqueleto. Uma curiosidade para vocês. Então, o corpo humano de um adulto, ele tem 206 ossos. Já o do bebê, tem em média 305 ossos. Agora, por que isso acontece? Porque quando a gente nasce, tem mais ossos do que quando a gente está adulto? Sim, é exatamente isso. Mas por quê? Porque quando a gente nasce, esses nossos ossos, eles ainda estão moles, eles não estão ali firmes, rígidos, eles estão meio moles. Até quando o bebezinho recém-nascido, as pessoas costumam dizer, ah, cuidado com a cabeça do bebê, cuidado com a moleira. Por quê? O que é essa moleira? Essa moleira, na verdade, são os ossos do crânio, que não estão completamente fundidos, não estão grudados ali uns nos outros, eles estão meio soltos e fragmentados. Conforme esse bebê, ele for crescendo, esses ossos vão se juntando, esses fragmentos ossos vão se juntando e vão formar uma estrutura única. Por isso que reduz a quantidade de ossos. E essa condição é importante, né, ter esses ossos não tão rígidos assim, nessa fase inicial da vida, porque isso tem a ver com a natureza, né? Por quê? Porque o bebê, ele vai precisar passar pela estrutura da mulher, a estrutura reprodutiva da mulher. Então, se esses ossos estivessem todos fundidos, colados ali da cabeça do bebê, ia ser mais difícil esse processo. Então, com esses ossos aí, mais moles, mas não tão moles assim, né, mais flexíveis, na verdade, isso facilita a passagem do bebê pela estrutura reprodutiva da mãe. Agora, vamos ver um pouquinho das funções desses ossos. Então, os ossos, eles têm muitas funções. A primeira que a gente pode destacar é o que a gente chama de suporte. O que é isso? Na verdade, os ossos fazem com que os tecidos moles do nosso corpo tenham sustentação e assim ele vai formar a estrutura do nosso corpo. Então, a gente consegue ficar em pé, tem aqui esses tecidos, a pele tá no tecido mole, consegue ficar disposta ali, né, formando a estrutura do nosso corpo, justamente porque a gente tem esses ossos ali que estão dando esse suporte para esses tecidos moles. Uma segunda função, a gente pode destacar, que é a proteção. A proteção, por quê? Porque os ossos, eles evitam que os órgãos internos da gente sejam lesionados com qualquer impacto que a gente tenha. Principalmente esses ossos aqui, na região que a gente chama de caixa torácica. Aqui nessa região da caixa torácica, a gente tem muitas estruturas moles, né, muitos órgãos moles, como coração, a gente tem fígado, a gente tem várias estruturas que são moles aqui. Então, essa caixa, de fato, ela protege, porque se a gente cair, se a gente tiver algum impacto, a gente não vai sofrer tanto assim. Esses órgãos não vão ser lesionados, né, numa queda de baixo impacto. Terceira função, os movimentos. Graças aos ossos e aos músculos, né, que estão aí nesse sistema esquelético, né, os dois agindo juntos, a gente consegue fazer esses movimentos no nosso corpo, como eu botei aqui pra vocês no GIF. E por último, uma função que também é muito importante é o armazenamento de minerais. O que quer dizer isso, Pró? Isso quer dizer que os nossos ossos, eles conseguem armazenar alguns minerais que são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. E o principal deles é o cálcio, mas além do cálcio, a gente também consegue armazenar fósforo nesses nossos ossos, né, que é justamente o que vai dar resistência a essas estruturas. Agora, vamos lá. Esses ossos, eles podem ser classificados. Primeiro, quanto à sua forma. A gente tem esses sete tipos de ossos aqui espalhados pelo nosso corpo. Tem os ossos que a gente chama de ossos longos. Tem os ossos curtos, os ossos que são pneumáticos, os ossos laminares, os ossos irregulares, os sesamoides e, por fim, os ossos que a gente chama de suturais. Mas não se preocupem com esses nomes aí, que a gente vai conseguir visualizar onde estão localizados esses ossos, entender porque eles recebem esses nomes a partir de agora. Vamos começar pelos ossos longos. O nome já tá dizendo, né, é um osso que ele é longo. Então, esses ossos longos, eles têm um comprimento maior, um comprimento maior que os demais e, apesar de ser variável esse comprimento desses ossos, ele é, o comprimento vai ser maior que a largura e que a espessura deles. Além disso, eles são resistentes justamente por causa da sua estrutura, que é ligeiramente curvada, como a gente pode ver nesse exemplo daqui, justamente para absorver esse impacto do nosso corpo, que é a função do osso. Uma das funções é justamente manter a nossa estrutura ali. Então, esse osso, como eles são maiores, eles acabam recebendo mais impacto, né, mais peso ali. Então, eles têm uma estrutura levemente curvada para conseguir manter o nosso corpo ali na posição que ele precisa ficar. Esses ossos longos são constituídos de uma diáfase, que é um corpo formado por tecido ósseo compacto, e as epífases, que são as extremidades em tecido ósseo esponjoso. Então, aqui a gente tem a diáfase, que é como se fosse essa estrutura aqui, é como se fosse uma barra, né, isso aqui é a diáfase. E aqui, nas duas extremidades, a gente tem as epífases, que são as regiões onde os ossos vão se conectar. E quais são os exemplos de ossos longos que a gente tem no nosso corpo? A gente tem alguns. Por exemplo, o fêmur, que é o mais conhecido, né, o maior osso, inclusive, do nosso corpo. A gente tem o úmero, o rádio, o osso que a gente chama de ina, a fíbula e também as falanges. Agora, a gente vai ver os ossos curtos, como o nome tá dizendo, são os ossos que são mais pequenininhos, o comprimento deles não é grande como os anteriores que a gente viu, que são os ossos longos. Então, esses ossos curtos são formados por tecido esponjoso, cuja superfície possui um fino revestimento de tecido compacto. O formato desses ossos é parecido com um cubo, já que o comprimento, a altura e a largura são praticamente iguais nesse caso. E alguns exemplos de ossos curtos do nosso corpo são os ossos que ficam nessa região do punho, que a gente chama de carpo, e os ossos que ficam na região do tornozelo, que a gente chama de tarso. Eu coloquei aqui uma imagem pra vocês visualizarem. Aqui seria o pé, né, como se a gente tivesse vendo o pé de baixo pra cima, e aqui tá os ossos na região que a gente chama de tarso, né, que é essa região mais voltada pro tornozelo, pro calcanhar. Então, aqui, esses ossos. Como vocês podem ver, eles são ossos realmente curtos aqui. Então, a gente não tem muita variação entre o comprimento, a espessura e a largura desses ossos. É praticamente igual. Agora, a gente vai estudar os ossos que a gente chama de pneumáticos. Esses ossos pneumáticos, eles apresentam algumas características que são diferentes dos demais ossos. E por isso, eles têm essa classificação bem específica. Eles apresentam algumas cavidades, né, algumas aberturas, que são chamadas de seios, e eles são revestidos de mucosa cheia de ar. Então, onde ficam esses ossos que a gente chama de pneumáticos? Então, a gente tem os ossos que fazem parte do crânio, como o maxilar, e o osso que a gente chama de temporal. O maxilar é essa parte daqui, que tá conectada com os nossos dentes, que tá aqui os nossos dentes. Isso aqui é o maxilar. Então, no maxilar, a gente tem algumas aberturas, que no caso aqui tem a abertura do nariz, e tem mais umas aberturas aqui, e tem os ossos que a gente chama de temporal, que são esses ossos que ficam nessa região da bochecha, que a gente chama. Então, eles têm essas aberturas, onde tem ar ali. Então, esses são os ossos pneumáticos. São ossos bem diferentes mesmo dos demais, né? A forma deles é muito diferente dos demais. E essa existência dessas aberturas aqui, onde tem a passagem do ar, são bem características desses ossos. Agora, a gente vai ver os ossos que a gente chama de laminares. O que são esses ossos laminares? O que é uma lâmina? Uma lâmina é uma coisa que ela é fina, plana. Então, esses ossos podem ser chamados também de ossos planos ou ossos chatos, justamente por causa dessa forma que eles têm. E a função desses ossos é fornecer a proteção. Proteção de quem? Principalmente dos órgãos internos que se organizam aqui nessa região da nossa caixa torácica. Eles são formados, geralmente, por duas lâminas de tecido compacto, quase paralelas, e separadas por uma camada de tecido esponjoso, caracterizando-os como finos e compactos ossos do nosso corpo. E quem são esses ossos laminares? Tem alguns exemplos de ossos laminares no nosso corpo, mas o mais conhecido são esses ossos aqui. Vocês conseguem identificar de onde saiu esse osso? E aí, de onde vocês acham que ele saiu? Eu já dei algumas dicas. Função de proteção, já falei sobre isso antes. Esses ossos aqui são os ossos da costela, que se localizam aqui na região da caixa torácica do nosso corpo. Então, os ossos que formam as costelas, né, a gente chama de ossos laminares, né, é um exemplo de osso laminar. E além de estar na costela, ele também está presente na região que a gente chama de escápula, e está nos ossos do crânio, como esse osso que a gente chama de frontal, que é esse que está aqui, e o osso parietal, que são esses ossos que ficam aqui na lateral do nosso crânio. Agora, a gente vai ver um tipo de osso, que a gente chama de ossos irregulares. Então, esses ossos irregulares, são ossos de estrutura complexa, e com composição variável de tecido ósseo esponjoso, e tecido ósseo compacto. E quais são os exemplos de ossos irregulares? Os exemplos de ossos irregulares, os que são mais conhecidos, são as vértebras. O que são as vértebras pró? São esses ossos que se localizam aqui na nossa coluna vertebral. Então, esses ossos irregulares, ele tem essa forma daqui, são vários ossos conectados, que formam a nossa coluna, isso daqui é a nossa coluna, e aqui a gente tem, deixa eu ver quantos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse pedacinho aqui, a gente tem seis vértebras que estão conectados, e elas têm esse nome de ossos irregulares, justamente por causa dessa forma aqui que ela tem, ó. Ela tem alguns prolongamentos aqui, e ela tem essa abertura aqui, e o que é que vai passar aqui no meio dessa abertura? Justamente a nossa medula espinhal, que tá ali conectada com o sistema nervoso central. Então, essas vértebras aqui, elas formam um tubo por onde a medula espinhal vai passar. Agora a gente vai ver os ossos que a gente chama de cesamoides. Esses ossos cesamoides são ossos cujo diâmetro pode variar de milímetros até centímetros. E quando se desenvolvem determinados tendões do corpo, conferindo proteção às regiões que suportam atritos, tensão e estresse físico. Uma pessoa pode apresentar um número diferente de ossos cesamoides, entretanto, normalmente, todos possuem patelas, os maiores ossos cesamoides. Na verdade, esse ossos que a gente chama de patela, que eu tô chamando aqui, na verdade, de patela pra vocês, no dia a dia a gente chama de outro nome, de joelho. Então, esses ossos que a gente tá chamando aqui de cesamoides, são esses ossos aqui do joelho, que formam a rótula do joelho, que é essa estrutura daqui. Então, qual é a função dele suportar o atrito, o estresse físico? E a função do joelho é justamente essa, ele suporta ali o atrito e o estresse físico o tempo inteiro, porque ele tem que sustentar o nosso corpo, a gente abaixa, a gente senta, e o osso ali da rótula, ele tá suportando todos esses movimentos que a gente faz, todos esses atritos que a gente faz o tempo inteiro. E por fim, a gente tem o sétimo tipo de osso, que a gente chama de ossos suturais. Os ossos suturais, eles também podem ser chamados de ossos worminianos. E eles são assim classificados por estarem localizados entre as articulações, também chamadas de suturas, dos ossos cranianos. Eles tratam, a gente pode chamar de ossos suturais, aqueles que ficam aqui, nessa região do crânio. Eles têm, ó, o nosso crânio, ele não é uma estrutura única. Aqui são vários ossos que estão formando esse crânio, nessa caixa craniana. E como eles ficam aqui, nessa região que a gente chama de sutura, ó, sutura é isso aqui, é como se fosse costurado. Nossos ossos aqui, eles são como se fossem costurados. E de fato, eles são, né, meio que grudados ao longo do tempo. Lembra que eu falei no começo que os bebês, eles têm mais ossos no corpo, porque esses ossos são mais fragmentados, mais partidos aqui. E conforme o tempo vai passando, esses ossos vão se juntando, formando a estrutura única. Então, aqui tá a marca. Eles foram, ó, se juntando, grudando. Então, por isso que esses ossos, eles recebem esse nome de suturais. Porque eles têm essas suturas aqui neles. Agora, chegou a parte que eu sei que vocês mais gostam, aí do outro lado, que é a hora de testar o que a gente aprendeu até aqui. Eu sei que foi muito nome de osso, mas não se preocupem. Com o tempo, vocês vão aprender a identificar cada um deles. E pra ajudar nesse processo, a gente vai fazer um game agora. Então, vamos lá pro nosso joguinho. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai funcionar. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, vocês vão colocar aqui o nome de vocês. Vou ter aqui rapidinho. Vai dar um start pra começar o jogo. É só clicar em start de novo pra iniciar. E aqui tem alguns exemplos de ossos. E aqui, a classificação desses ossos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão conectar o osso com a classificação deles. Como assim, Pró? Por exemplo, se vocês acharem que o carpo é um osso curto, vocês vão colocar ele aqui. Se você achar que o fêmeo é um osso laminar, bota aqui. Se a vértebra é um osso cesamóide, bota aqui. E assim vai. Vocês vão classificando todos. Ah, eu acho que esse aqui agora. Eu acho que esse é assim. E eu acho que esse é cá. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá mandar essas respostas. Enviar essas respostas. Pra gente conferir se estão certas. Então, eu vou clicar aqui. E ele vai me dizer se elas estão certas. Ó. Que revária, gente. Muitas, mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado não vão errar. Vão saber tudinho, né? Então, gente. Espero que vocês se divirtam aí do outro lado. Agora a gente vai fazer uma pausa pra gente descansar um pouquinho, tomar uma água. E daqui a pouco a gente tá de volta. Então, pessoal, é isso. Até daqui a pouco. Tô esperando vocês pra próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.